Fala, amantes e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo, mais um vídeo do React do CDD, que é o vídeo que eu reajo a vídeos históricos do Cruzeiro. Hoje eu estarei reagindo a mais um vídeo do canal Cruzeiro Teca. Bolívar toma Fatality ao vivo no Alterose Sport. Quem tem saudades desses programas raízes, né? De fato, né? Como era antigamente. Porém, antes disso, eu peço para vocês que estão no vídeo, deixe a sua curtida no vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Lembrando a todos que o CDD é patrocinado pelo OneFootball, que é o aplicativo mais completo e baixado sobre futebol no mundo, com mais de 20 milhões de downloads. Ele que é o aplicativo que está transmitindo o campeonato francês e o campeonato alemão totalmente gratuito no seu aplicativo e no seu site também. Além disso, o OneFootball tem todas as notícias e estatísticas do futebol brasileiro e do mundo, e principalmente do nosso time, o Cruzeiro. Quem quiser saber sobre o que está rolando no Cruzeiro, as negociações, os próximos jogos, o ao vivo em tempo real das partidas, no OneFootball você acompanha isso e muito mais. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito e está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você fazer o download está na descrição do vídeo. Vamos lá? 3, 2, 1, play! Antes era taça de prata, é outro campeonato. É a mesma coisa você nivelar como é bom e falar que o Atlético é três vezes campeão da Libertadores. É diferente uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então o Santos não é bicampeão mundial não, e também não é campeão brasileirão, porque ele foi bicampeão mundial com duas taças do Brasil, 62 e 63. É tricampeonato sim! Reconheçam ou não, é tricampeonato. Essa regra é tão esdrúxula que o Palmeiras foi duas vezes campeão nacional, seguindo esse parâmetro, duas vezes no mesmo ano. Mas se você for só bi, ainda é mais do que o Galo. Não é isso, você está discutindo. Ele pode ser bi, eu não sei o que é que seja. São tricampeões, Bolívar. Esse é um trio cruzeiro, e o Atlético nem é bi, né? Até hoje não é bi, né, rapaziada? Vai fazer 50 anos sem ganhar um brasileiro. Que pena que o vídeo é curto, mas é isso, o cara só fala a verdade. O cara quer zoar que a gente não vai conseguir o tri, sendo que eles nem bi tem, tá ligado? E esse foi o vídeo curtinho, mas da hora demais. Deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Valeu! Falou! Falou!